Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz no site AliExpress Eu amo comprar coisas nesse site E eu não sou muito de comprar bijuteria lá, quer dizer, não era, né? Daí eu resolvi arriscar e eu comprei algumas coisinhas e eu gostei muito E daí eu disparei a comprar coisas E aí eu fiz uma boa comprinha e eu vou mostrar pra vocês E vamos começar, porque tem muita coisa Comprei esse brinco, ó Algumas coisas de lá, eles dizem que é prata, tá? É super bonito esse brinco Não reparem na minha unha que foi o mesmo que fiz, então não tá lá essas coisas Ele é grandinho até E eu achei ele lindo, o único problema é que ele faz um barulhinho enquanto você tá andando assim Aí sei lá Eu vou deixar o link de todos os vendedores, de todos os brincos, de tudo que tem aqui embaixo, tá bom? Aqui no box de descrição Então vocês podem ir lá olhar E é tudo super baratinho Muito, muito baratinho mesmo Comprei esse brinco Ai, peraí Olha que lindo E esse aqui eu já usei bastante Ele também é mais compridinho Vocês vão perceber que eu gosto mais de brincos pequenos Antigamente eu gostava muito de brincos enormes, assim Mas aí eu parei e agora eu só uso brincos pequenininhos Inclusive esse aqui também é de Lau É tipo um diamantezinho E esse aqui eu tenho É... Rose gold Ai, vai ser difícil de mostrar porque ele é muito pequenininho Bom, eu comprei o gold Rose gold e o silver Bom, esse aqui é o prata O dourado e o rose gold não tem muita diferença Acho que olhando assim na câmera, é mais ao vivo E mesmo assim é pouquinho a diferença E aí eu comprei as três coisas porque eram tipo muito baratinho, assim Aí eu comprei as três E aí eu comprei também essa coroinha Olha que bonitinha É muito delicada Comprei esse coraçãozinho que eu não gostei muito, ainda não usei Coraçãozinho bem basiquinho E aí o brinco mais lindo de todos Um abacaxi, minha gente Olha que coisa mais fofa E ele também é bem pequenininho Eu já postei foto com ele lá no meu Instagram Eu tenho postado, tipo, alguns detalhes do meu dia Alguns looks do dia Então me segue lá no Instagram Que eu acho que vocês vão gostar Comprei esse anel também Esse aqui Olha, super bonito Aí você pode usar ele assim ou assim, né? Não é mesmo Ele é rose gold Mas eu sinceramente misturo todas as cores Tanto prateado com dourado Com rose gold Pra mim não tem dessa Misturo tudo no meu dia a dia Comprei esse aqui também Que eu imaginei que fosse de um outro jeito E quando chegou Fiquei meio desiludida Porque eu quase não uso coisa assim Mas eu vou usar pra gravar vídeo Porque ele é bonito Mas não é muito o meu estilo Essa aqui é bem bonita Olha o detalhe dele, que lindo Esse eu achei maravilhoso Só que o único probleminha A única coisa que eu não gostei É porque ele fica assim de lado, ó Quer ver? Eu vou colocar no meu segundo furo Pra vocês verem Só pra não ter que tirar o outro Mas aí quando você coloca Tá vendo que ele vai ficar assim? E não assim, né? Então tipo, o detalhe meio que fica perdido Mesmo usando de cabelo preso Mas mesmo assim Eu gostei muito Achei ele muito, muito lindo Aí eu comprei alguns braceletes também Ó, gente Tudo isso que eu tô falando É muito barato Acho que o mais caro aqui Custou 3 libras, tá? Então tipo, é muito barato mesmo Os brinquinhos Teve brincos aqui Que acho que custaram 50 pi Que vai dar tipo 2,50 Em reais Então é bem barato Olha que gracinha Esse aqui é do abacaxi Também postei lá no meu Instagram E também foi super baratinho E Comprei esse também Olha que lindo Super delicado Eu vou até ficar com ele E daí eu comprei esse também, ó Que ele é mais grossinho assim E tem tipo uns símbolos E aí Eu comprei ele Da mesma cor do meu relógio Brows Gold Pra eu poder usar junto, ó Que lindo Dá pra ver bem aqui no pulso, né? Eu achei muito lindo Bom, aí eu comprei alguns colares Comprei um de abacaxi Porque não resisti Olha que coisa mais fofa, gente Bom, no site tem alguns vendedores Que dizem que Algumas coisas daqui São de prata É... Eu tenho algumas coisas Já do AliExpress Que eu ganhei da minha irmã Uma vez Um brinco E até hoje o brinco Não ficou preto Já deve fazer uns 2 anos E esse daqui Tem muito cor de prata Original mesmo, sabe? Tem uns aqui Que você vê que não Mas esse daqui Eu tenho quase certeza Que é prata Porque a cor dele É muito similar Os meus colarzinhos de prata Mesmo que esse não for É tão baratinho, gente Que tudo bem se fica preto, sabe? Às vezes pra fazer um look De vez em quando É legal E ele fica, ó Ele fica curtinho Esse aqui não é muito Compridão, não Comprei esse colar aqui também Esse aqui você vê Que não é de ouro Mas nem de longe, né? Ó, ele é bem amarelo Mas mesmo assim Achei ele super bonito Ele tem só uma pedrinha, ó Super delicado E esse aqui é mais compridinho Ó, ele fica mais ou menos assim Dá pra ver? E aí eu comprei uma coisa Que eu não sei por que eu comprei Quando eu li no site Eu achei diferente Mas, gente Eu não vou usar isso Só que eu tô guardando Porque eu achei legal Mas não é o tipo de colar Que eu gosto de usar E ele é tipo Como se fosse o espaço Talvez Ó É diferente, né? E aí ele tem um cordão preto Eu achei diferente Mas ainda não usei Nem sei se eu vou ter coragem de usar Ó, ele fica tipo uma bola azul E eu gosto muito de pérola, sabe? Brincos de pérola Só que tipo Eu gosto deles coloridinhos E eu já tive preto Roxo, verde Várias cores Daí eu vi que no site tinha E aí eu comprei Só que eu comprei Esperando que fosse menor E aí veio umas bolatonas Assim, ó Deixa eu ver Deixa eu abrir Ó Ele é super grande E aí eu não gostei Porque ele fica muito grande Talvez eu use Acho que é falta de costume Como eu falei Eu tô com o hábito mais De usar brincos bem pequenininhos Mas eu achei um pouco Grande demais Não esperava que fosse desse tamanho Mas tudo bem também Que eu acho que eu paguei 20p nele Então, né? Muito barato E foi isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado É isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe com seus amigos Se inscreva aqui no canal Um beijo Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau